Vinícius Júnior recebe uma proposta tentadora, proposta de 1 bilhão de euros, cerca de 6 bilhões de reais na cotação atual. Clube Awilaw e também Vinícius Júnior seria o embaixador da Copa de 2034 nas Arábias. Mas ele recusou a proposta. Confira o debate esportivo, crédito ao redação Esporte TV da Globo. Confira. Essa notícia que surgiu hoje pela manhã no GE.Globo sobre o Vini Júnior. A Arábia Saudita fez proposta bilionária ao Vini e promete o maior contrato da história do esporte. A gente está falando aí em cifras inimagináveis. 6 bilhões de reais, pelo menos por 5 anos, é o que traz a informação aí de Caimota e Daniel Mundim. E o Real Madrid exige ainda uma multa de 1 bilhão de euros, que dá praticamente os 6 bilhões que envolveriam só os salários do Vini Júnior. Olha o tamanho dessa proposta. A ideia seria ter um Vini Júnior como a marca, como a bandeira da Copa do Mundo de 2034. Essa é a ideia da Arábia Saudita. Por isso, querem levar o Vini, que ainda é muito jovem e tem muito pela frente. O Vini que concorre à bola de ouro esse ano, inclusive. A melhor do mundo. Foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões. E aí, será que esportivamente é o que o jogador deveria fazer? Não. Resposta não. A resposta simples é não. Eu duvido que ele faça isso, pode ser que eu me decepcione, mas eu duvido, porque eu acho que o Vini Júnior é um jogador que já mostrou bastante maturidade de decisões esportivas, do papel que ele tem como um ídolo da seleção brasileira, porque hoje a gente já pode chamá-lo de ídolo da seleção brasileira. Ele é uma referência para muitas crianças. O meu sobrinho é afiliado de quatro anos. Quando tirou a figurinha dele no álbum da Copa América, ficou todo feliz que era o Vini Júnior. Então, assim, eu acho que ele tem mais noção, assim, do potencial que ele ainda tem a desenvolver, né? Eu acho que... Eu entendo essa decisão de ir para países que vão pagar salários. Nesse caso, sei lá, se é milionário, se é bilionário no total, né? Mas eu acho que ele tem coisas que ele quer atingir, sabe? Objetivos esportivos que aí, quando você está na Arábia Saudita, você quer ser melhor do mundo? Dificilmente você vai ser. Você tem algumas perdas, né? Apesar dos ganhos financeiros, você tem algumas perdas esportivas. Sem falar na coisa... Não sei se é polêmica a palavra, mas assim, não deixa de ser com... Não deixa de ser algo que ele vai ser questionado, né? E aí, para um futebol de um país que é extremamente... Que tem suas polêmicas com relação a direitos das mulheres, que é uma ditadura, enfim. Eu acho que tem outras coisas ali que o futebol é utilizado na Arábia Saudita muito como uma propaganda política. Então, eu acho que... Eu duvido muito que o Vini tope essa proposta. Nesse momento, eu acho que talvez em alguma reta mais final da sua carreira, sim. Mas eu acho que ele tem muita coisa que ele quer ainda atingir pelo Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Que vai estar sempre disputando os principais títulos, enfim. E dinheiro também. Não é que o Real Madrid também não tenha para pagar ele. É. O Vini tem 24 anos apenas. A gente se acostumou já a ver ele fazer muita coisa, mas ele tem só 24 anos. A carreira começou muito cedo. E ele, recentemente, renovou o contrato dele com o Real Madrid até 2027. Então, ele está amplamente amparado lá no Real para construir vida longa por lá. Assim, essas decisões são muito difíceis, né? Porque abrir mão disso, dizer que não para isso é muito difícil. Mas a gente gostaria de ver o Vini competindo contra os melhores jogadores do mundo. Nos melhores clubes do mundo. Nas grandes ligas, na Liga dos Campeões, no Campeonato Espanhol. Sim, seria... Mas assim, eu não consigo condená-lo também, dizer não. Seria totalmente errado. É uma decisão dele, né? De quem o cerca. Mas é isso que a Renata falou, é importante. O Vini sempre mostrou muita maturidade, assim, para lidar com assuntos muito pesados, né? O Vinícius virou símbolo de uma luta muito importante, assim. Assumiu um papel que, sim, ele não era obrigado a assumir, né? Afinal, ele foi vítima, né? Muitas vezes, repetidamente, na Espanha e tal. Não é fácil assumir todo esse protagonismo nessa luta que ele assumiu. Então, mas mesmo assim, ele tomou para si essa luta, liderou essa conversa toda, gerou mudanças em regulamentos, dobrou a Liga Espanhola, né? O Javier Tebas costumava bater boca com ele, ofendê-lo pelas redes sociais, mudou de posição, mudou de postura, tal. A FIFA estabeleceu mudanças em regras, em regulamentos por causa do Vini. Então, eu não consigo condená-lo caso ele tome essa decisão, mas, esportivamente, seria uma pena. A gente gostaria de vê-lo, assim como o Neymar também. Claro que cada um pode tomar sua decisão, tal, mas eu gostaria de ver o Neymar jogando a Liga dos Campeões, jogando a Premier League, o Campeonato Espanhol, enfim. Ainda que o Neymar já esteja numa outra idade, né? Já esteja uma... Sim, sim, sim. O Neymar tem 32 anos. É, mas ainda assim, a gente sabia que ele poderia render ainda numa Champions. Será que esse desgaste que acontece na Espanha em relação ao racismo e tudo que o Vini Júnior sofre não seria, talvez, um motivo que pudesse pesar para ele sair? Pessoas com opiniões muito respeitáveis a esse respeito, assim, que o Vinícius deveria ir embora da Espanha. Então, mas eu acho que ele poderia... Enfim, para outro lugar... É sempre uma decisão dele, né? Estamos aqui optando, mas é claro que é uma decisão dele. Mas eu acho que ele teria outras possibilidades, entendeu? Eu acho que se ele decidir sair da Espanha, antes de ir para a Arábia Saudita, ele vai olhar para outras possibilidades que esportivamente significariam para ele grandes conquistas. É, eu acredito que tem muito mercado para o Vini Júnior e tudo que o Real Madrid oferece a ele esportivamente é o que ele tem de melhor. É, ele está no maior público do mundo. Com os melhores companheiros, onde ele pode disputar ainda, ser destaque por várias temporadas como o melhor do mundo, ou pelo menos buscar isso, né? Mais vezes ao longo do mundo. E o que a gente lê, o que a gente percebe, assim, é que ele está muito em casa no Real Madrid, assim, é muito acolhido, parece ter uma relação muito boa com os companheiros. Com a torcida, né? O Antelotti deu uma entrevista outro dia até engraçada falando que... Ele estava furioso com o Bellingham, porque ele telefonou para o Bellingham e o Bellingham não atendeu e não ligou de volta para ele. Ele falou, eu tive que pedir para o Vinícius ligar. E quando o Vinícius ligou, ele atendeu na hora. E aí o Vinícius passou o telefone para o Antelotti. Antelotti que nem desculpe, mas uma ligação do Vini é mais interessante do que a do professor treinador, chefe, diga-se. Pois é, nas férias, chefe, né? Mas, então, assim, é o tipo de coisa que parece uma bobagem, mas indica que a maneira como eles se comunicam ali por redes sociais, com os outros jogadores, Tchomenica, Mavinga, Valvede, parece um time de amigos, assim. É, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver o que o Vini vai decidir aí sobre o seu futuro. Torcida que, pelo menos a minha, é que ele permaneça no Real, onde ele vai desfrutar muita coisa por lá. Vamos passar, então. É, o Vinícius está no maior time do mundo, o melhor elenco, o time mais paga no planeta. Também lá ele tem mais chance de ser o melhor do mundo, ganhar o Bola de Ouro, joga a Liga dos Campeões, a vitrina é maior, é uma oferta tentadora, mas eu acho que o Vini vai rejeitar essa proposta muito tentadora. Deixa seu joinha, deixa seu like e até o próximo vídeo.